E aí rapaziada, começando mais um vídeo do canal, hoje é sobre o meu Corolla. Galera que conhece, tem uns 3 mil inscritos, a galera gosta de ver os vídeos do Corolla, mas era com som. E hoje é relacionado a performance, relacionado a estética e som do Corolla. A gente não deixou ele salcando, a gente colocou um difusor de escape. Já tem mais ou menos umas duas semanas e eu acabei esquecendo de gravar para o canal. Gravei algumas partes lá do processo e depois eu vou colocar aqui ao longo do vídeo. E depois eu vou colocar umas partes, vou gravar aqui em casa, um vídeo mesmo de como é que está o carro. Vou mostrar para vocês bem detalhado, como é que funciona, como é a parte do botão, se realmente velho, se realmente vale a pena. E se o som ficou bacana no Corolla, a gente vai fazer teste também andando na rua para ver como é que ficou. Agora eu vou colocar para vocês a parte que eu levantei o carro. Vou colocar a parte que eu coloquei, vou colocar uma foto para vocês verem como é que ficou. A gente colocou tipo um lindastezinho no lixo, né? Levantou. Aí galera, levantamos aqui o Corolla. Tiramos o escapamento. Escapamento, vamos encerrar ali, ó. Já para encerrar, a gente vai colocar o difusor. Ai meu coração. Pronto, agora eu vou mostrar para vocês a parte que a gente tira o escapamento, o cara se arrasta no escape e ele vai soldar o escape. Ele corta um pedaço de ferro, mais ou menos de um palmo, dois palmos, mais ou menos, ele corta o pedaço de escapamento e coloca o difusor de escape no lugar. E depois disso eu vou colocar para vocês a parte de soldo. Ele vai soldar e colocar algumas fotos de como ficou o difusor de escape no local. Eu poderia ter colocado ali perto, perto do motor, na parte do meio do carro. Mas ia dar muita trepidação, ia ficar tremendo muito, poderia encostar porque o carro é baixo. Então eu resolvi colocar bem escondidinho atrás ali do escape mesmo, do catalisador. O escape mesmo, que eu esqueci o nome, eu acho que é escape mesmo, o bojo. Vulgo o bojo, eu na minha região a gente conheço como bojo. Não sei como é que o pessoal chama ele. Então eu vou colocar aqui para vocês uma sequência e em seguida eu vou começar um vídeo já lá na minha garagem, mostrando para vocês como é que está o carro. Show. Oi meu amigo Reinaldo, vamos mostrar aqui para vocês, fazer uns testes aqui de como é que está, como é que funciona o difusor. Arrasta para o lado assim, pega a tua mão, estica a tua mão. Vai. Estica a tua mão e faz assim, vai, puxa para o lado uma vez. Vai, de novo, de novo. Galera, chegamos aqui já, eu estou aqui no Corolla. Vamos mostrar a placa aqui para vocês, mas como podem ver, o escape está aqui do mesmo jeito, o vulgo o bojo, está aqui embaixo. O difusor de escape está lá dentro. Não sei se está para enxergar, está ali a borboletinha, está lá dentro. Vamos botar aqui no carro, vamos ligar aqui o carro. A cachorra vem atrás do carro, vai né, vai. Entra. Puxa Maria. Ó, aqui embaixo eu instalei um botãozinho aqui para vocês galera, ó. Um botãozinho aqui, ó. O carro está original, ó. Na hora que eu abro, ó. Ouviram o barulho? Deixa o carro dar só uma esfriadazinha. Ó, deixa o carro dar uma esfriadazinha. O Reinaldo vai ficar lá de fora. O Reinaldo vai ficar lá de fora e a gente vai pegar o som externo e o som interno. Eu vou filmar aqui dentro com a GoPro e o Reinaldo vai ficar lá de fora filmando com a câmera normal. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Galera, ó. Galera, o escape está original, ó. Está original, vou apertar o botão. Ah, mudou imediato, ó. Galera, agora, ó. Vamos lá para a esportiva e a gente vai fazer um vídeo lá fora. O Reinaldo vai ficar com a câmera e vai filmar externo. E eu vou filmar interno com a nossa GoPro assim que a gente compra aqui no canal, beleza? Arrasta aí o vídeo, bora. E eu vou filmar o botão que eu vou filmar aqui, poste de Chicago, cara. E aí E aí Ó, tá, começou a gravar aqui O vereador vai me filmar aqui externo E eu vou filmar aqui externo dentro do carro pra vocês Colocar aqui no manual, colocar aqui no esporte Dar uma esticadona pra vocês aqui Vou pegar aqui a minha avenida subindo aqui da minha casa Ó Eu acho que o Corolla quando tá no manual ele demora muito pra desenvolver Vou botar no D Tirar o esporte E colocar aqui no normal mesmo E eu reduzo na borboleta Tem a borboleta aqui, ó Quando eu reduzo uma vez Ele dá um suporte, um desenvolvimento melhor Que eu acho, né, na minha opinião Ó, tô andando aqui, ó, vou diminuir, ó Vixe, mareio técnico É isso aí, galera Bora lá pro final do vídeo Galera, agora nós estamos indo comprar pão pra finalizar o vídeo E não é meu brother Reinaldo E aí, galera? Pão, pãozinha, minha amorenha, minha cachorrinha Amora E aí, René? Eita, papo, toda sonhada Comprar um pãozinho aqui O homem dos pão Pão uns pãozinhos Fazer um cafezinho da tarde Aí nós finalizamos o vídeo, viu? Agora, meu amigo Aí tem motovlog e carvlog Carvlog? Carvlog Olha a cachorra ali Carvlog, pô Ninguém já tá fazendo, não É? Ninguém já tá fazendo, não Tamo gravando, carvlog Carvlog Pô, tem pouco no YouTube, carvlog Ó o Mauricinho Ó Carvlogzinho Pra casa Então é isso aí, pessoal Finalizando aqui o vídeo, né? Não posso ser imparcial Tenho que dar a opinião De uma pessoa externa Reinaldo, dá a tua opinião aí Não é alto? É, é muito alto, cara O som também é bacana? Não é um som fé É um som grave, gostoso Cara, chique O cara acha massa mesmo, não? Então é isso aí, galera Quem tiver curiosidade Tiver alguma dúvida Alguma dúvida relacionada Como colocar o difusor Ou qual o tamanho do difusor Quanto eu gastei Eu gastei 400 reais no difusor E uns 105 mil na instalação Gastei mais ou menos uns 600 reais Pra instalar Então é isso, galera Qualquer dúvida Escreve aqui nos comentários Deixa teu like Se inscreve no canal Me ajuda a nós a crescer E trazer mais conteúdo Então é isso aí Valeu